Dia 30 de setembro é comemorado o dia do jornaleiro. Essa profissão já tem mais de 150 anos de histórias na vida do país. E acredite, o jornaleiro é aquela pessoa que além de se conectar e ficar antenado com todas as coisas que acontecem no mundo, ele é a pessoa que conhece todo mundo também do bairro e é a pessoa mais conhecida. Quer ver? Desde quando você, como que começou a sua vida dentro desse mundo, de notícias, de conhecer pessoas, de estar em contato com o público? Há quatro anos eu tenho a banca aqui no Caxambu, e a divulgação pela internet, pelo Facebook, faz apenas dois meses. Acaba sendo um diferencial também, né? É, acaba sendo diferencial porque o público interage pela internet e alguns que conhecem pelo Facebook acabam vindo conhecer a banca e encontrando alguma coisa. Vêm conhecer para ver como que é, por que esse tipo de divulgação e acaba dando resultados positivos, né? Olha, o Valdir, ele vai colocando, né? Ele coloca algumas notícias, você coloca as manchetes, assim, por exemplo, do dia, as principais notícias do Brasil, da cidade, do mundo, no Facebook, para atrair as pessoas para a banca também? Eu coloco algumas notícias da capa do jornal e coloco capas de revistas também, para o cliente estar sabendo as novidades que chegou na banca. E aqui tem de tudo, né? Não tem só notícia, né? A gente vê, claro, além de livros também, tem guloseimas, tem cartão telefônico, o que mais tem numa banca de jornal atualmente? É, vende bem recargas de telefone, além dos jornais e revistas. Jornais e revistas significa 50% do faturamento da banca hoje. Então, tem que estar colocando outros produtos para tentar um retorno melhor, né? Para continuar sobrevivendo da banca de jornais ainda, que hoje em dia não está fácil. Com a internet, com outros meios de comunicações, então a gente tem que continuar se dedicando, divulgando melhor, para não perder o público, né? Para o público se sentir atraído pela banca e estar vindo, né? Agora me conta uma coisa, a mulherada, o que busca mais numa banca de revistas, assim? O que elas compram mais? Elas querem saber notícias de artistas famosas, pega revistas que falam de novelas, dietas e também passatempos, né? Passatempos como caça-palavras, entre outras. E os homens? Os homens, revistas de notícias semanais, política, de revista para o público adulto, né? São as mais procuradas. E os jovens? Os jovens também têm bastante opção, né? Os jovens estudantes, por exemplo, eles focam mais na carreira, na atualidade também, né? Do que está acontecendo? Eles compram desde pôsteres, querem saber dos artistas preferidos deles, até revistas de estudos, né? Para se preparar para um vestibulinho. As mulheres chegam, os homens também chegam, olham, vêm procurar uma revista e acabam encontrando outras. Olhando outras capas, vê um assunto interessante e acaba levando, perguntando sobre aquele assunto, quais as vantagens da revista. E acaba levando, não só aquela que veio buscar, mas outras também. O que vende mais? Notícias de famosos e, de repente, um acontecimento, assim, importante? Tipo, né? O que que vende bastante? A tragédia vende bastante, né? Como a prisão do Bin Laden, a morte do Bin Laden, vendeu bem. E também algum artista, quando divulga na TV a revista dele, que ele vai estar saindo, vende e chega a zerar o estoque, né? Muito rápido a venda. Que é para vender em uma semana, acaba vendendo em um, dois dias. Ó, e a rotina do Valdir começa às seis horas da manhã e vai até às sete horas da noite, né? Mas ama a sua profissão, né, Valdir? Eu adoro a minha profissão. Sempre acordo determinado, sempre acordo com vontade de chegar na banca e estar trabalhando. Nunca acordei, assim, caramba, eu vou ter que trabalhar hoje? Não, sempre venho com disposição e determinação para enfrentar a rotina do dia a dia. Muito legal. Vamos deixar, então, o Facebook para o pessoal ficar atualizado aí com todas as notícias, né, da banca e conhecer também, né? É, quem querer conhecer melhor a banca, é só adicionar ou estar procurando lá, Banca Caxambu, no Facebook. Ou, se não, procurar Valdir Marcos de Freitas, que está lá, atualizações, lançamento de revistas, alguma notícia importante que está saindo no jornal, estou sempre atualizando e colocando na disposição dos clientes ou o público que quer saber, mesmo não frequentando aqui, acaba aproveitando dessas notícias que eu coloco lá. Muito legal. A internet pode facilitar, mas nada se compara. Pegar um jornalzinho, pegar uma revistinha e ler. É leitura e é muito mais gostoso, viu? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma